Bom pessoal, no episódio anterior da saga do Golf da minha mulher, eu fui ver o Golf recém-adquirido pela primeira vez, né? Lembrando o carro que minha mulher teve de 97 a 2002 e que ela várias vezes falou pra mim que era o carro que ela gostava muito e tal. Um dia, procurando no site de informações que eu assino, eu joguei o CPF dela e apareceu a placa do carro. Me animei de ir atrás dele, de buscar ele. E quando eu fui fazer isso de novo, né? Essa consulta não estava mais disponível. Aí foi uma saga que vocês já acompanharam nos episódios anteriores. Localizamos o carro, curiosamente, em Americana, que é a cidade do Orlando. Fizemos uma negociação, fomos buscar o carro e nesse vídeo anterior eu estava vendo o carro aí pela primeira vez, né? Carro, assim, não é ruim, um carro alinhado, um carro de pé, né? Mas aquela história vai dar um trabalhão maior do que eu estava imaginando fazer, né? E aí, nesse vídeo anterior eu mostrei o carro em detalhes, né? Eu fui filmando, até pra ter uma referência depois, ó o volante aqui, ó, tudo meio comido e tal. Fiquei o fim de semana pensando essa única foto que a gente achou do Golf quando era da minha mulher, né? Um pedaço do carro. Fiquei pensando qual seria a melhor forma de fazer esse carro. E aí a gente... Acabei chegando numa conclusão aqui, até por conta do... É um carro diferente dos carros que a gente está acostumado a fazer, né? Um carro que é diferente dos projetos de carros dos anos 70, que a gente se desmonta inteiro, faz tudo, né? Um carro que tem muito mais plástico do que a gente está acostumado. E aí eu cheguei aqui num planejamento, né? Usando muito a experiência que a gente teve recentemente com o Temprestil, né? O Temprestil 96 Vermelho é o Pai, né? Então vamos lá. Qual foi a ordem do que a gente imaginou, tá? O contrário do que a gente costuma fazer nos outros carros e tal. Aqui a gente vai primeiro zerar a mecânica. O carro está com as molas cortadas, o carro estava baixo, né? O carro estava até bom de andar, estava ok de andar. O trambulador, Volkswagen tem uma tradição de ter encaixes bons, né? No câmbio. Trambulador meio duro e tal. Então a gente vai zerar a mecânica, tanto funcionalmente quanto esteticamente. Então a gente vai deixar o cofre pronto. Se tiver que tirar motor para dar um trato no cofre, vamos fazer tudo o que tiver que fazer. Vamos deixar o carro com a mecânica 100% acertada. Trocar a correia dentada, acertar as molas, fazer suspensão. Deixar pronto, pronto, pronto. Numa normalidade não é o que a gente faz, né? Normalmente a gente faz a desmontagem, faz a funilaria, a pintura, depois monta de novo. Mas aqui como a gente aparentemente não vai desmontar a mecânica inteira, eu acho que vai fazer mais sentido assim. Uma hora que isso aqui estiver zerado, a gente vai partir para a desmontagem geral do carro. Quando eu falo de desmontagem geral do carro é vidros, interior, para-choque, deixar o carro só na carroceria. Vamos fazer a remoção total da pintura. Vamos fazer as eventuais funilarias que tenham que ser feitas. Aparentemente não é muita coisa. Tem um podrinho numa parte de baixo. Tem um capô que não sei se a gente vai usar ele ou vamos comprar um capô novo. Um capô que já teve algum trabalho lá. Vamos fazer uma pintura e vamos voltar para a montagem. O importante é que entre esse processo de desmontagem, né? Durante os períodos aí em que a gente vai estar fazendo funilaria e pintura no carro, a gente vai correr atrás das peças que na desmontagem a gente inventariou como faltantes, né? Então a gente tem esse prazo, né? O nosso amigo Renato Laguna, que teve um carro desse na época zero, vai ajudar a gente a correr atrás das peças que estão faltando e tal. Infelizmente a gente não vai poder contar com a ajuda dos membros do canal. Por quê? Dos membros e dos inscritos, né? Que nos ajudam bastante nessa busca por peças, né? Por quê? Porque o projeto está em segredo, né? Porque a gente quer fazer uma surpresa para a minha mulher. Se eu começar a falar em todo lugar, vai chegar nela e a gente vai perder a surpresa, né? É uma pena porque os inscritos, os membros do canal têm ajudado muito a localizar peças, a localizar a opção de coisas que a gente precisa, né? E aí, com essas peças já, com os conjuntos montados, com os conjuntos gabaritados, a gente vai partir para a montagem final. A expectativa é que isso não dure muito, tá? Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Não pode acontecer o que aconteceu com o Corsa da minha irmã, que eu acabei empacando num pedaço do processo, né? Meio sem saber se ele fazia a pintura total, se recuperava a pintura dele, que ainda era original de fábrica. Acabamos não fazendo nada, ele foi para o fundo do... Ele foi para o fundo do... Do galpão, né? Vou pôr poucas imagens dele aqui. Pontos críticos do carro, tá? Que não vão ser fáceis, que a gente já olhou. O primeiro é o veludo do banco e depois o volante do carro. Por que o veludo? Esse carro tem todos os opcionais, tem teto solar, tem freio ABS, tem airbag, tem todos os paranauê que podia ter, menos couro. Então, o interior dele é de tecido. Está original, mas não está bonito, né? E a expectativa que eu tenho para esse carro é que o carro fique mais zerado do que especificamente original, no sentido de ser os tecidos que vieram de lá e tal. A gente procurou uma tapeçaria que é super especializada nesses tecidos, né? E o que eles nos disseram foi que esses tecidos, por ser um carro importado, não veio reposição desse tecido. Olha aqui no banco, ó. Está feio, né? Não está legal. Imagina a pintura do Chicão e do Orlando aí, o carro vai ficar zero brilhando e esses bancos meio chechelento aí. O banco do passageiro, um maluco pegou um acidador de cigarro e ficou furando ele. Nem chegou a furar, mas ficou marcando ele, né? Então, a gente não tem a opção de tecido novo. A gente tem duas opções aí. Encontrar alguns bancos bons de outros carros e fazer o que a gente fez, por exemplo, com alguns Opalas dos anos 80, da linha 88 a 90, que é juntar pedaços, né? Pegar uns pedaços bons de um, pedaços bons de outro e a gente vai montando um jogo. O plano B, né? O plano B é efetivamente o partir para forração em couro, que não é o original, esse carro não tinha a forração em couro, né? Mas é o que daria uma aparência bem fresca no carro, né? O outro ponto crítico é esse volante, né? Até coloquei de volta aqui. Você vê que o centro dele está perfeito, mas a pegada dele está toda comida, né? Eu não sei, não fui atrás de restauração disso, sei lá, pensei em achar um volante novo, né? Mas se a gente não achar um volante e a gente não achar quem restaure direito, a gente também pode aproveitar que vai fazer o couro nos bancos e fazer o couro no volante. A gente perde um pouco em originalidade, mas a gente mantém um aspecto fresco e mantém o volante de fábrica no carro também, né? Vocês estão vendo que a internet aqui está a lenha, né? Nesse período de isolamento social, acho que o universo está tentando usar a internet e dá umas travadas aqui, né? Por que o volante desse carro é difícil? Porque ele tem airbag. A maioria desses Golfs GLX, eles não tinham airbag e aí eles vêm com outro volante. Esse volante com airbag, realmente, ele saiu com uma quantidade menor e é mais difícil de achar, né? Então, esses dois pontos aqui que a gente vai ter, que a gente vai decidir o que fazer. Dado este planejamento, que eu acabei definindo, eu pedi para que o Orlando, a gente viu opções de mecânico lá na região, a ideia é fazer tudo mais ou menos por perto para que a gente ganhe tempo, ganhe tudo aí, né? O Orlando levou numa oficina que ele conhece, o cara tem experiência em mexer com Volkswagen, né? O mecânico fez uma primeira avaliação do estado geral do carro. A gente já passou para ele que o que a gente quer não é apenas a restauração funcional, mas a restauração estética também para que ele já fique pronto, né? E aí na sequência eu vou colocar os vídeos do Orlando conversando com o mecânico. É isso aí, Badola. Estamos aqui com o GLX já na mecânica. Aqui, olha. O pessoal gosta de alemão aqui, inclusive da mesma cor ainda quase. Outra 97 aí. E a gente acabou de dar uma voltinha para fazer um pré-diagnóstico, né? Estamos aqui com... Esse aqui é o Ronaldo, nosso amigo mecânico especialista aqui na... Como é que é aí, Ronaldo? Por onde você vai começar, né? O nosso amigo. Então, a gente deu uma volta com o carro aí e vimos que o carro não está tão baleado, né? Está até que bom o carro. Só deixa a desejar um pouco na questão da potência. Ele está um pouco amarrado por ser um 2.0, né? Você acha que... De repente tem algum bico aí, vela, cabo de vela, isso aí a gente tem que conferir tudo ainda, né? É questão de... Vamos dar uma abrida no capô aí. Só fazer uma limpeza. Está aí, ó. O nosso AP. É o AP 800 ainda? Não, ele já é um motor mais moderno, que já é o bloco alto, né? Fluxo cruzado. É um motor já bem mais potente do que o 2.0, o tipo do Santana, por exemplo. Já é outra geração isso aqui. Exatamente. Ele já tem a biela longa. É uma outra concepção. O cabeçote também é outra pegada, né? Isso. Fluxo cruzado. Por isso que você achou que ele poderia estar rendendo um pouco mais. Muito bons aí para performance, né? O pessoal gosta muito desse motor para usar na arrancada por ser bloco alto, biela mais longa e ele gera um torque melhor, né? Mas aqui é questão de fazer uma limpeza de bico, verificar as velas, como é que está, ver se está no ponto certinho. Esse carro ainda se regula o ponto, ele tem distribuidor, como vocês podem ver. É injeção eletrônica, mas... Não é rodafônica, né? Isso. Ele... Você dá para adiantar, atrasar o ponto pelo distribuidor ali, né? E aí nós vamos verificar o freio, como é que está, trocar o fluido... O sistema de ABS, você já olhou, aparentemente está funcionando, né? Está funcionando. Já fizemos o preço. A eficiência, mas está funcionando, né? Sim, sim. Tem... É essa bombinha aqui do ABS? Isso. Essa é a bomba, né? Módulo, né? Do ABS. O módulo é lá embaixo. Isso. E... Está com barulho de direção hidráulica. Tem um barulho... Você acha que pode ser bomba, caixa... Isso. Pode ser bomba, né? Mas o ideal aqui, você vai descer, você vai colocar esse carro no elevador e vai descer a mecânica inteira, né? Exatamente. Vamos descer tudo, motor, câmbio, as torres ali com agregado, com bandeja, tudo. Solta aqui. Isso. A torre já vai descer com roda e tudo. Isso. Aí a gente já revisa a parte de suspensão, de freio, já faz tudo de uma vez, né? Fazer uma revisão geral, né? Ver tudo o que precisa e deixar tudo novo. Está, né? Puta bacana. Então, aqui, ó, bombinha em direção, parte de radiador, parte de correio também, a gente vê que ela está bem correndo alternador, correia dentada também, a gente já vai revisar tudo, né? Isso. Selo d'água. Exatamente. Embreagem, está trepidando um pouquinho, né? Está, está, mas é questão só de... Talvez um atuador aí, um rolamento. Talvez seja um óleo nudista, risco de embreagem, alguma coisa assim, faz com que trepide também, né? E a gente viu que já, já foi mexido com o câmbio também, né? Sim. E, então, pode ser que tenha... Você estava comentando comigo que essa mangueira aqui foi uma gambiarra que fizeram aí, né? Isso. A mangueira desse carro aqui, na verdade, ela é plástica, né? E ela sai bem rente ao bloco aqui e sobe aqui. Ela sobe beirando aqui e vai lá embaixo. Aqui tem um pedacinho de mangueira só, que o original é assim. E aí, também, dá um trato na estética, né? Isso. E só de dar a primeira lavagem nesse motor aqui, nesse compartimento aqui, já vai mudar bem a cara. Já, já vai ficar outra coisa, né? É até bom a gente fazer essa filmagem antes, porque vai ser totalmente diferente quando estiver pronto. Já dá outra cara pro negócio. Por exemplo, ó, esse... Você viu? Olha o jeito que está essa... Essa mangueira aqui, ó. Esse niple da mangueira do ar-condicionado aí. Só que a gente vai refazer tudo, vai revisar esses mangueiramentos. É, até mesmo porque o ar não está gelando, né? É, o ar não está funcionando, ó. Cabo. Nossa, capa de chicote, a gente vai trocar tudo. Vamos deixar ele tanto na funcionalidade quanto na estética de como ele era quando saiu, né? Exato. Aqui está faltando... Você viu? Tem uma coifa estourada aqui. O que é aquilo ali? Isso aí é a coifa do trambulador do câmbio. Do trambulador do câmbio. Isso. Que também está ruim para engatar, né? Isso. Está faltando uma lata defletora de calor ali, se você puder observar ali, ó. Está vendo o ferrugem ali? Sim, sim. Ali é a tubagem de admissão. A tubagem de escapamento. De escapamento. A admissão é aqui, pô. Olha eu viajando. A tubagem de escape ali. É meio que dimensionado esse escape, né? É. Ele é feito num ferro fundido, mas ele é bem construído. Dá um ronquinho legal esse carro, né? Dá. Mas é isso aí. Trocar esses equipamentos. Bom, bacana. Mais uma parte aí da nossa saga que a gente vai mexer. Curioso, né? Que a gente estava observando que ele tem freio a disco só na frente, apesar de ter ABS. O pessoal costuma achar que os que tem ABS já é disco na frente e atrás, né? E não é? Não. E o sistema funciona nas quatro, mesmo sendo lona atrás. Isso. Tem o sensor de rotação, o sensor de velocidade, tem a roda fônica atrás, do mesmo jeito. Atua ali no rolamento, faz a leitura no rolamento, né? Bacana. Então, e o Ronaldo é um mecânico que a gente conhece há muito tempo. Sempre mexeu com nossos carros aí. Também já mexeu em outros carros da coleção. E aí, esse aqui, o carro que ele conhece bem, o carro que ele trabalhou bastante quando ainda era novo. Então, ele tem bastante know-how aí pra estar mexendo nesse carro. Tá aqui, ó. A BM aqui mexendo. Ele também trabalha com preparação de motores. Tá aqui a mecânica a ar. Esse vai ficar bem legal, hein? Não é muito a praia dos que nos seguem aí. Mas não deixa de ser um baita de um projetinho bacana, hein? Então, a gente... Mostrando aí aqui, ó. O que você trouxe, você trouxe lá do Piano. Alguns carros aqui que ele tá trabalhando, né? E voltando aqui pro nosso GLX. Então, o carro... A gente não sabe se a quilometragem é essa mesmo. Tudo aparenta que sim. Que tá na... Olha aí o teto solar erguido. Esse carro pronto vai ficar espetacular, né, gente? Isso aqui vai ser um baita de um projeto aí pra gente encarar vocês acompanhando. A nossa ideia é mostrar cada etapa, cada parte desse processo aí. Pra vocês acompanhando a evolução. Acho que a ideia também vai ser ir passando uma noção de custos, do que foi gasto no carro. Pra quem quiser se aventurar aí. Então, dá mais uma visão geral aí da parte de motor dele. Bem suja, chicote, a fita, que é uma fita isolante já meio que descascando. As mangueiras, mangueira meio tudo já rachadas, abraçadeiras, tudo com oxidação, parafuso. Tudo isso daqui, cada detalhinho a gente quer rever e deixar em ordem. E vamos começar, então, pela mecânica. A gente vai gabaritar todo esse cofre. Freio, suspensão total. A gente vai voltar ele à altura original. E aí, depois disso, a gente parte pra desmontar inteiro e ir pra funilaria e pintura. Bom, pessoal, vocês viram aí o mecânico fazendo a primeira avaliação do carro, né? Agora a gente tá esperando o orçamento dele. O orçamento, uma ideia de mão de obra e tal, porque, obviamente, quando mexer, mais coisas podem aparecer. Mas eu pedi pra que ele fizesse o orçamento, olha, se tiver que fazer isso, isso e isso, é isso. O que aparecer, ex isso, ou além disso, a gente faz a parte. Beleza? Então, o próximo passo vai ser esse carro na oficina. E vocês devem ver ele ou em processo, se der algum BO a gente mostra aqui. Ou então ele já com a mecânica pronta. Aguardem, então, o próximo episódio da saga O Golfe da Minha Mulher. Inscreva-se no canal. Seja membro do canal. Deixe seu like. E até a próxima. Valeu.